Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos estar fazendo aqui o lacinho com a fita de organza, sempre as meninas mandam mensagem para mim pedindo, né, para trazer passo a passo com a fita de organza e hoje eu resolvi trazer esse aqui, ó, que é o lacinho boutique duplo, ficou super fofo, ele aqui dourado, olha só que lindo, ele tá aqui, ó, acabamento no bico de pato, super delicado, né? E vamos estar fazendo esse rosa aqui que tá perfeito essa cor, olha só, que perfeição tá esse lacinho, também acabamento no bico de pato e esse aqui vai ser o nosso vídeo de hoje, se você já gostou, já deixei o seu like e vamos lá para o passo a passo. Bom, para fazer esse laço vamos utilizar aqui essa fita de organza, ela é número 5, tá, ó, vou estar passando as medidas, mas vai deixar aqui na descrição do vídeo todas as medidas, tá? Fita número 5, vamos utilizar aqui dois pedaços de fita com 50 centímetros, ó, 50 centímetros, tá aqui os dois, já. Vou utilizar essa cola aqui de silicone, tá, quem consegue fazer o laço não utiliza a cola, porque aqui eu tô fazendo especialmente para as meninas que são iniciantes e não conseguem fazer o lacinho só apenas com o alfinete. Aqui, ó, vou unir, vou reservar isso aqui no canto e deixa eu colocar para cá e vamos começar por esse, ó, vou unir aqui as duas pontas, essa pontinha aqui, olha, tá desfiando, acho que não dá para vocês ver, mas tá aqui bem pouquinho. Eu vou selar ela com cuidado para não queimar, ó, o fogo passando longe, porque ela já sela, tá, a chama passando de longe, ela já sela, não precisa encostar, porque se encostar vai danificar a fita. Ó, vou unir as duas pontas e vou marcar aqui o meio da fita também, olha, se você encostar, passa rápido. Ó, pronto, tá marcado aqui o meio, tá vendo? Nessa parte aqui, se você quiser marcar também, pode marcar a topra e faz a marcação também com cuidado. Ó, marquei. Vamos utilizar a cola de silicone, tá aqui, tá? Vamos montar normal, como se fosse fazer o boutique, ó, né? Essa partezinha vem assim, ó, e vai ficar aqui em cima da marcação, só que eu vou deixar aqui um espacozinho de meio centímetro. Vou colocar aqui embaixo duas gotinhas de cola, igualmente como eu fiz com o outro. No outro vídeo anterior que eu fiz o boutique. Ó, uma gotinha, tá, gente? Não precisa ser muito, só pra ajudar aqui na hora de ir montar. Ó, vou colocar aqui marcação em cima da marcação. Isso aqui, ó. Tá vendo, ó? Uma gotinha aqui, outra aqui. Ficou aqui marquinha em cima da marcação, ó. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Aqui eu deixei mais ou menos meio centímetro, pouquinha coisa, tá? Ó, trago aqui, sentido contrário, vem aqui por cima, né? Vou colocar aqui também embaixo, ó, uma gotinha de cola. De cada lado. E vou colocar aqui em cima, também não lavar até o final. Deixo mais ou menos o mesmo espaço que eu deixei lá na parte de baixo, eu deixo aqui na parte de cima, ó. Tá vendo, ó? Ó, de baixo até aqui o de cima. Pronto. Depois de estar tudo certinho, ó, aqui a gente vai fazer agora a marcação. Vai dobrar aqui ao meio, ó. Certinho aqui ao meio. Vou utilizar o esquerdo também, tá, ó. Com cuidado. Vou marcar aqui o outro lado. A fita de órgãos, ela é escorrerá bastante, então tem que ter muita paciência. Tá? Calma também, né? Ó, e marco aqui também. Pronto. Já fiz a marcação, ó. Agora vamos montar aqui, ó. Essa marquinha vai ficar aqui em cima da marquinha que eu fiz aqui no meio. Vou utilizar a cola de silicone também. Caso você não goste da cola de silicone, pode usar a pegamil, tá? Ó, vou botar uma pontinha aqui de cola e uma pontinha aqui. Bem pouquinho. Ó, meu lado direito eu levo até o meio aqui, ficando marquinha, em cima da marquinha. Fica pouquinho espaço aqui, ó. E tento fazer a mesma coisa aqui, ó, do meu lado esquerdo. Vou colocar a cola aqui na parte de baixo. Faz só, tá assim? Faz só virar pra colocar a cola. Gente, ó, se vocês usarem bem pouquinho a cola, vocês vão ver que não prejudica na hora do alinhavo. Ó. Fica assim, tá vendo, ó? Também ficou um espaçozinho aqui bem pouquinho, do jeito daqui, ó. E ficou aqui, ó, marcação em cima de marcação. Vai ser um pouco difícil de ver porque é fita de organza, né? Mas tá aqui, a marcação em cima de marcação. Vou virar, que aqui é a parte de baixo do laço, ó. Que é a parte de cima. Tá vendo? E fica assim, ó, o lacinho. Vamos agora montar a outra parte. Por que eu vou montar a outra parte? Porque tem um... Eu tenho que passar uma dica aqui bem legal pra o laço ficar bem bonito, tá? Ó, vou fazer a marcação da mesma forma que eu fiz o outro. Unir aqui as duas pontas. Faço aqui a marcação com cuidado. Do mesmo jeito. Aqui, ó. Pronto. E vamos lá. Para montar, eu vou botar esse lacinho pra cá. Para montar, a gente traz aqui assim, né, ó. Dessa forma. Vou colocar aqui a cola. Vou colocar aqui marquinhas, mais marquinha. Deixando aquele espaçozinho, da mesma forma que eu deixei, no outro laço. Ó. E faço aqui a mesma coisa, ó. A outra que tá aqui na minha mão esquerda, eu trago aqui sentido contrário, se encontrando aqui. Vou passar cola. Viro assim. Passo cola. Gente, tá um pouquinho de barulho. Não sei se vai sair no vídeo, mas é porque eu moro perto da BR. E fica um barulho de carro passando. Ó. Passei a cola. Vou dar uma espalhadinha nessa. E coloco aqui, ó. Deixando também um espaço aqui. Pronto. Ó. Espaço. Agora, vamos fazer a marcação. Dobrar, ó. 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 Pronto. Já tá aqui todas as marcações feitas. Agora, vamos montar, tá? Aqui, você lembra que a gente levou primeiro a parte direita pra cá, né? Agora, a gente vai levar primeiro a esquerda, certo? Ó. Vou colocar uma gotinha de cola. Ó. Vamos lá. Vou colocar aqui, cola na minha parte esquerda. Que vai vir primeiro agora. Deixando aqui, marcação em cima de marcação. Aí, faço a mesma coisa com esse daqui, ó. No meu lado direito, passo cola também. Olha, veja que é só uma gotinha de cada lado, que já cola super bem, tá? Vou colocar aqui, ó. Colocar aqui em cima. Deixando também espaço aqui do lado. E ficando todas as marquinhas uma em cima da outra, ó. Viro aqui o outro lado. Veja que está ok, arruma. E está aqui, ó. O outro lacinho. Aí, deixa eu mostrar agora que é você a diferença, ó. Esse aqui que vem por cima, está pro meu lado direito, tá vendo, ó? Que vem por cima, está pro meu lado direito. E esse outro que vem por cima, está pro meu lado esquerdo. Então, esse aqui também faz toda a diferença na hora de fazer o boutique duplo. Pronto. Vamos deixar assim, que já vamos fazer o alinhavo dele. Ó, vamos começar aqui por esse. Está aqui, ó. O nosso meio é aqui, ó. De forma que se vê, começa o alinhavo daqui, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Fica quatro pontinhos. Ó. Puxo a linha. Já venho pra outra peça. Começo de cima também. Está aqui o nosso meio. Um. Dois. Três. Quatro. Quatro pontinhos também. Deixa eu só voltar aqui. Pronto. Ficou quatro pontos, ó. Vou puxar aqui com calma, ó. Deixa eu puxar. Puxando e organizando. Vou dar assim, ó. Vou dar aqui duas voltas. Na hora dessas voltas, também tem que prestar bem atenção, porque a linha fica, às vezes, torta, né? Ó. Vou dar aqui, já arremato aqui na parte de baixo. Pronto. Vou cortar aqui agora a linha. E vou virar aqui, ó. Olha a fofura. Que fica. Né, gente? O laço de organza é muito perfeito. Vou utilizar aqui, é, bico de pato de cinco e meio. Esse daqui. Esse foi o rosa que eu consegui mais próximo, tá? A fita de organza. Vou utilizar esse aplique aqui de coração, que eu achei perfeito. Tá? E vamos utilizar aqui cola quente. Agora aqui, com cuidado, a gente vai passar a cola. Ó. Botar aqui para o meu lado direito. Tá vendo? Centralizei bem o meio. Estou segurando um pouco para secar bem. Olha. Você tenta colocar o bico de pato bem assim no meio, tá? Entre os dois, ó. Aqui é um e aqui é outro. Tenta colocar assim para ele não ficar, ficar assim, bem feito. Tá? O lacinho, né? Pronto. Com a fitinha número dois, eu vou fazer aqui o acabamento. Que é a mesma cor da fita que tá no bico de pato. Vou selar agora também com bastante calma, né? A gente vai fazer esse meio. O cachorro do vizinho aqui tá mandando oi pra vocês, tá? Ó. Centraliza aqui bem. Vamos lá. Com calma. Passando assim, ó. E do lado. Já organiza. Vai vendo se tá certinho. Ó. Fica ou for. Eu vou passar duas voltas, tá? Mas o lacinho de órgãos, ele é tão fininho que uma volta, se quiser, dá certo. Mas eu gosto de dar duas voltas porque eu acho que fica bem legal o acabamento. Ó. Aqui eu já corto. Aqui, cuidado pra não cortar o laço, né? Vou selar aqui, ó. Passo aqui. Não precisa apertar muito o meio também, tá? Pra não danificar. O lacinho. Nessa hora aqui de passar aqui, ó. Tem que ter bastante cuidado. Vira assim porque a organza... Qualquer coisinha ela queima, tá? Minha pistola tá tremendo. Minha mão tremeu. Ó. Já faço o acabamento aqui. Pronto. Vamos virar agora para organizar aqui. Que ele fica também já quase no ponto. Olha o barulho, gente. Mas é assim mesmo, né? Olha, e o lacinho boutique é questão de organizar, arrumar pra ele ficar bem feito, tá? Olha. E você vai arrumando até ele ficar do seu gosto. Esse aqui assim, para mim, já está bom. Tô achando ele super chique. Aqui eu vou utilizar a própria cola quente, ó. Passou aqui no meio. Que é onde vai pegar o lacinho mesmo, ó. Se eu passar fora disso aqui, vai aparecer a cola. E, ó. Centralizo aqui, ó. Olha aí. Diz para mim, se não tá fofo esse laço. Olha o douradozinho. Ó o rosa. Fofo, né? E aí, meninas? Gostaram demais desse passo a passo? Se gostou, deixa aí o seu like. Compartilha. Comenta o que você achou demais desse modelo. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, pessoal.